A Câmara Municipal de Espinho, coordenadora da Estação Náutica, responsável pela organização da sessão no âmbito do Dia Mundial do Turismo, atuando no âmbito das suas competências quanto à promoção do desenvolvimento económico sustentável, nomeadamente do setor do turismo costeiro, estratégico para o nosso Conselho, celebrou no passado dia 27 de setembro o Dia Mundial do Turismo. Tendo sido tão afetado pela crise global provocada pela situação pandémica da Covid-19, o setor do turismo foi um dos setores que melhor demonstrou o seu potencial de recuperação e resiliência, adaptando-se aos novos desafios e aproveitando as novas oportunidades geradas. Nesse dia, envolvendo parceiros e comunidade para que em conjunto pudessem debater a temática definida pela Organização Mundial do Turismo. Para o ano de 2022, repensar o turismo, um setor mais sustentável, inclusivo e resiliente. A autarquia promoveu uma sessão-debate com o mesmo nome, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. A sessão-debate foi moderada pelo jornalista espinhense Mário Augusto, num painel que contou com diversos ilustres oradores. Esta sessão foi encerrada pelo presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis. Há, efetivamente, reformas que têm de ser feitas, particularmente em cidades que se querem posicionar no patamar da excedência turística, a questão da higiene urbana, a questão da limpeza, a questão da gestão, apoio e valorização dos ídolos, a questão da eficiência energética, a questão da eficiência hídrica. Tudo isto, naturalmente, tem de estar no topo das nossas prioridades, no topo da nossa agenda. Ao longo do dia foram disponibilizadas inúmeras atividades com ofertas a turistas hospedados nas unidades hoteleiras da cidade, tais como aulas de surf, sessões de planetário e cinema, bem como entradas na piscina do balneário marinho. Para a população geral foi disponibilizada uma oferta de 50% na utilização das bicicletas e trotinetes elétricas disponíveis por toda a cidade, bem como a iniciativa ou visita guiada pelo sul, observação do sol, dinamizada pelo planetário de Espinho. Para celebrar a data, a Running de Espinho organizou um treino especial Dia Mundial do Turismo, tendo incluído no seu trajeto habitual, de caminhada e corrida, a entrada em alguns dos pontos turísticos do Conselho, como foram os casos do Parque de Campismo, Museu Municipal e o Centro Multimeios. Parque de Campismo